Tem sido muito difícil, eu acredito que algumas pessoas trans têm mais facilidade para acessar os aparatos de saúde e outras têm mais dificuldade. Já no meu caso não é nem a dificuldade ou a facilitação. É um sentimento, é um receio, por exemplo, de ir até o lugar. Eu tenho que ir primeiro num posto de saúde para pegar o encaminhamento, para chegar ao ambulatório. Isso é muito cansativo, essa burocracia, que muitas vezes eu entendo também que é necessário, mas é muito difícil, porque é nesse interim de tempo que eu acabo perdendo o meu ânimo de ter que ir nesses lugares, ficar dando voltas e voltas. E, além do mais, é um processo de entristecimento. Eu sinto um sentimento de apagamento, de aniquilação, quando necessariamente eu deveria já ir direto para o ambulatório, ser atendida. Até porque ali eu vou passar por alguns exames e também tem um fator idade, eu já tenho 37 anos, então eu não sei se esses hormônios vão realmente fazer efeito, o efeito que eu quero e que eu espero. Não sei se eu vou ter que ter um outro tipo de acompanhamento. Então, assim, é muito desgastante. Fora também o estigma que fica quando a gente vai a um posto de saúde, as pessoas olham para a gente como se a gente estivesse ali procurando qualquer coisa, alguma doença comum, uma dor de cabeça, uma dor na perna ou até mesmo uma IST. Quando, na verdade, nós estamos ali para buscar uma afirmação de quem somos, do que podemos ser, transformar, modificar esse corpo. Então, doutor, eu gostaria que você ouvisse muito esse meu relato, porque é uma coisa que me dói, que me incomoda. E, se possível, trabalhar para a facilitação ao acesso de pessoas LGBTQIA e APN+, a esses aparatos de saúde de uma forma mais fácil e sensível. Então, é isso, doutor. Muito obrigado.